Música 500 mil pessoas cruzam o México todos os anos com o objetivo de entrar ilegalmente nos Estados Unidos Música Por esses trilhos correm um pesadelo de 5 mil quilômetros em direção a um suposto paraíso Imigrantes como Oscar, José, Héctor, Elvira, gente que deixa para trás família e amigos Pessoas que arriscam suas vidas pelo mesmo motivo O caminho dos Estados Unidos não é um caminho fácil, o sonho americano é duro, duro Esse é o desejo, o sonho americano Aqui vão haver de todos, jovens, filhos, adultos, todos arriba do trem Por conta da quantidade de polícia imigratória nas estradas Essas pessoas são obrigadas a cruzar o país azteca em cima de um trem de carga conhecido como a besta Um trem onde as pessoas são enganadas por coiotes São assaltadas e agredidas por quadrilhas Sequestradas por cartéis de drogas Onde a cada 10 mulheres, 7 são violentadas sexualmente E onde um simples cochilo pode ser a diferença entre a vida e a morte E hoje é a nossa vez de subir nesse trem e tentar tomar a besta Aqui no Rio Sushat começa a jornada do imigrante no México Aqui atrás é a Guatemala, do outro lado já é o México Depois de aportar aqui, eles têm que percorrer mais 100 quilômetros até a Riaga Para ir para a DvG ao trem Muitos deles vão caminhando E além de precisar andar por esses 100 quilômetros Esses imigrantes, a maioria deles sem nenhum documento para evitar a deportação Já são assaltados E olha que a viagem ainda nem começou Todos nossos países nos obrigam a venirmos para cá A buscar o sonho americano devido a situação econômica Nós aguardamos hambre, sed, frio, calor, o que seja Mas sim, sabemos que no final do viagem vamos ter a recompensa Que é o nosso sonho cumprido A gente está chegando aqui agora na estação A gente vai ter que fazer igual muitas pessoas fazem para pegar Que é subir nele em movimento Sinceramente a gente está com muito medo, mas vai dar certo essa parada Vamos nessa As duas centenas de pessoas em cima É muita gente que tem em cima do trem Os vagões prateados são mais fáceis de subir Porque eles têm umas escadinhas A parte que está mais cheia é a parte dos vagões prateados Que são os vagões mais fáceis das pessoas subirem É nesse que a gente vai, né? Vamos num dos últimos de lá Vamos de prata, lá no fundo Olha a quantidade de gente que... Vamos nessa, vamos nessa! Olha o tanto de gente que tem aqui Vamos subir! Nesse exato momento Eu sou sustentado aqui pela força dos meus braços Pedacinho de ferro aí Que parece uma parada numa churrasqueira E sinceramente eu estou aqui pensando Eu realmente Podia ter feito uma dieta nos últimos anos, tá ligado? Você imagina então a condição De vida Pela qual passam os imigrantes Que acontecem um mês Nessa viagem Mas vamos que vamos O que você quer tanto ir para os Estados Unidos? Para sacar-me e sair adelante Trabajar Que salgamos adelante todos Uma mulher sozinha Fazer a travessia Pode ser bem pior, né? É difícil Porque quando vem uma mulher sola Corre o risco Que ela assaltem Que ela violem Graças a Deus Eu venia com meu marido E ele os protegiu bastante Agora nós estamos no alberte do padre Solalinde Que oferece ajuda aos imigrantes E aqui a gente conheceu histórias impressionantes Como a da Dina Uma menina de 23 anos Grávida de 8 meses Há quantos dias você está aqui? Quatro Vejo que você está grávida E não tem medo da travessia Nessas condições? Não Se tudo der certo Que nasce americano? Sim, realmente E chale ganas de trabalhar O que a senhora viveu lá? É, ou seja Veníamos no trem com a minha família E acho que foram como umas 13, 16 horas Não aguantava a necessidade de ir ao baño Baixei com meu esposo Minus filhos ficaram dormidos Arriba no trem Quando baixamos O trem arrancou E não pudimos agarrar o trem Minus filhos se vinieron No trem E eu só Ver o trem arrancar E meus filhos arriba E nós abaixo Sem poderlos agarrar Foi horrível Sentí que eles os havia perdido Teniam uma pareja aí Eles os agarraram E os trajeron aqui ao albergue Por toda a vía Os venimos caminando Até que chegamos aqui A função do albergue Com os migrantes É asistirlos humanitariamente Os migrantes Vêm sem papéis Sem documentos Isso os vulnera mais Os põe em uma situação Mais difícil Quando venia no trem De repente Se construíram quatro Copas a montaña E me colocaram as pistolas Me colocaram uma 9 Uno por um lado E o outro por outro E me começaram já Como a querer me golpear Bueno, a golpear Me pegavam com as pistolas Na cabeça E então vem um E me disse Tiraram Me pegam só um empujão E me tiraram A terra Há embaixo E me agarrou Uno E assim como Um tipo de carreta E me levavam Arrastrado Quitaram Uma mochila Que traía Os tênis As autoridades Que passam aqui Se registramos Vamos aqui A dormir um rato E esperar que saia o outro trem Porque saia de madrugada O dia O dia Está puro Está puro hielo Te quema também Aqui te vuelves Uma família Se alguém Não tem nada Que comer O outro O outro O outro E se alguém Corre Pelírio O outro O outro Le echa Um dia Que o senhor Está no trem Como é que você Está se sentindo Nesse dia Mal Mas como Vamos fazendo Esforço De chegar Miedo Não deixa de dar Claro Que sim Miedo Não deixa de dar Sempre dá miedo Mas o interesse De chegar De chegar De chegar De chegar A cada Sofriendo Mas Quero Triunfar Pouco a pouco Vamos a uma Mejor vida A querer Hacer algo Como você se chama? Jair Quantos anos você tem? Onze Você sente medo De estar aqui? Um pouquinho Está feligrado Como você acha Que vai ser sua vida Assim que chegar Nos Estados Unidos? A trabalhar A estudiar Mesmo Com todas as dificuldades Vale a pena Esse sacrifício Sim, claro Vale a pena Esse sacrifício Por a família É por a família Um dos lugares Pelo qual o trem passa É aqui o estado De Veracruz Que é um dos lugares Mais perigosos do México Porque aqui a ação Do grupo Cetas Do cartel O tráfico de drogas É muito presente Então eles assaltam Sequestram os imigrantes Só que ao mesmo tempo Que é tão ruim Tem um ponto de alívio Que é o grupo Las Mujeres De La Patrona Que é um grupo De mulheres Que ajuda os imigrantes Com comida Mantimentos Água Roupa Mas sobretudo Com bastante dedicação E vontade Vamos conhecer o trabalho Nosso aqui Temos que dar assim A mano a mano Que o imigrante Te estire la mano E tu estás Dando la bolsa De lonche O trem está chegando Aqui agora É muito simples E ao mesmo tempo não é Tem que prestar um pouco De atenção Para não cometer besteira Que é o que eu tenho medo De fazer Tá ligado Um é que você não consegue Ver ninguém Cuidado Quantos anos ela tem? Seis Qual foi a maior dificuldade Nessa viagem Nesse trajeto? Todo é uma grande dificuldade Qual é o seu sonho Ao chegar nos Estados Unidos? Tá viajando sozinha Com sua filha? Estava estudiando Tuve que sacarla de estudiar Para traermela Para um melhor futuro Para ela Você sonha Que nos Estados Unidos Você vai poder dar Uma vida boa Para sua filha Ela vai poder ter Uma educação Correta Essa é a oportunidade Para ela Que pode estudiar E sair adelante Quer ir para os Estados Unidos? Sim O que quer fazer Nos Estados Unidos? Estudiar Não é difícil notar Que eu tive Uma certa dificuldade Para subir no trem Só que para descer O meu condicionamento Já era outro Dá só uma olhada Inaugurado aqui na cidade De Tapachula Em 1990 Por uma senhora Chamada Olga O albergue Jesus El Buen Pastor É especializado Em ajudar Os imigrantes Que foram mutilados Pela besta E na hora E na hora Eu me caí Eu caí Quem te ajudou quando você caiu do trem? O que você diria a alguém que está pensando em fazer a travessia no trem como você fez? Como a gente viu, esse trem é capaz de trazer à tona o lado mais horroroso de alguns. Que violentam e exploram imigrantes pobres e desesperados por uma vida menos miserável. Mas percebemos também que o trem pode criar laços com aqueles que buscam a mesma esperança por dias melhores. Que também pode despertar a solidariedade entre os viajantes e completos desconhecidos. Por esses trilhos, passarão novas histórias. E amanhã, a besta começará uma nova viagem. A besta! Um esforço de reportagem da nossa equipe, do produtor Gaston Turiel, o gato e o do cinegrafista Fabrício Brito. Além do Ronald Rios, que você viu ali, os parabéns para eles e para a equipe que preparou essa viagem. Porque, pessoal, só em 2013, o sonho de chegar aos Estados Unidos acabou para 360 mil imigrantes que foram deportados lá na fronteira com os Estados Unidos. Um esforço de reportagem da nossa equipe, do produtor Gaston Turiel, o gato e o do cinegrafista Fabrício Brito.